Preste atenção, qual o melhor lugar para Maria dar à luz? Não seria Nazaré, a sua cidade? Mas de repente, nos dias de dar à luz, pertinho dos dias de dar à luz, ela é levada, ela é transportada para Belém. Não perguntaram a ela se ela gostaria de ir. Ela teve que ir para fazer aquele tal alistamento. Agora preste atenção numa coisa, minha gente. Maria está fora do seu habitat. Quantas vezes, na hora de cumprirmos, realizarmos os planos que Deus tem para a nossa vida, a gente se sente assim, fora do lugar. A gente se sente distante, a gente se sente deslocado. Será que não é o que está acontecendo com você? Talvez você se sente assim, por fora, talvez abandonado. Mas não é exatamente isso que o céu precisa que aconteça com você, para que você esteja no centro da vontade de Deus, para que o projeto, para que o plano do céu se cumpra, se realize em sua vida. Pense sobre isso.